Vamos lá, pessoal. Vou traduzir para esses rabiscos no quadro, página 12, 7, física B, 20 e 13. Para uma mesma temperatura, os valores indicados pelos termômetros Fahrenheit e Celsius obedecem a seguinte relação. F igual a 1,8C mais 32. É aquela nossa equação, só que ele dividiu, não deixou na forma fracionária. Assim, a temperatura na qual o valor indicado pelo termômetro Fahrenheit corresponde ao dobro do indicado pelo termômetro em Celsius, vale. O termômetro em Fahrenheit é o dobro do que é indicado em Celsius. E aí, vamos colocar no lugar do F2C. Mas ele quer em Fahrenheit, né? Em Fahrenheit. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o C e colocar no lugar do CT. Já acho o F, cara. Se bem que se eu colocar aqui 2C, resolver e depois voltar aqui, não vai doer também. Então, tá. 2C é igual a 1,8C mais 32. Mais, passa para cá, menos. Isso, 2 menos 1,8, 0,2. Está multiplicando, passa dividindo. 32 dividido por 0,2 é 320 dividido por 2, é 160. Só que ele não quer em Celsius, ele quer em Fahrenheit, ó, que sacana. Então, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 160, 320 graus Fahrenheit. Letra E. Agora sim, vamos para a derradeira. Muito obrigado. Achou aquela? Ah, garoto. Ó, não vou nem pausar então, porque tem tudo a ver, olha só. Mesma matéria? Vamos fazer aqui já. volume 5, página 5, física B, exercício 2218. Vamos ver o que diz esse exercício. Vamos ver o que diz esse exercício. Um termômetro especial de líquido dentro de um recipiente de vidro é constituído de um bulbo de 1 centímetro cúbico e um tubo com seção transversal de 1 milímetro quadrado. Vamos ver, ó, ele diz, ele diz que isso aqui tem 1 milímetro quadrado, claro, de área. Diz que esse bulbo tem 1 centímetro cúbico. Gostando disso aqui, cara, parece uma questão muito bonita. A temperatura de 20 graus, o líquido preenche completamente o bulbo, até a base do tubo. Olha que legal. A 20 graus fica ali. Só até ali. A temperatura de 50 graus, o líquido preenche o tubo até uma altura de 12. Então, quando é 50 graus, preenche até ali em cima, e dá 12 milímetros. Considera esse exercício o efeito da dilatação do vidro, que é da pressão do gás acima da coluna do líquido. Podemos afirmar que o eficiente de dilatação volumétrica médio do líquido vale? Até achei que era uma matéria, mas não é? Mas então tá. Dilatação volumétrica, né? Por que é dilatação volumétrica? ΔV igual a V0 vezes γ vezes ΔT. O volume inicial era 1 centímetro cúbico. Certo? 1 centímetro cúbico. O γ, ele me pediu. A variação de temperatura de 20 para 50 é 30. Eu só preciso descobrir o ΔV. Mas o ΔV não é o quanto subiu? O ΔV é o quanto subiu. Como é que se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base é R², é um círculo. Ah, não, já tenho aqui 1. E a altura? 12. Cuidado, cara. Tá em milímetro cúbico. 12 milímetros cúbicos. Pra eu passar pra centímetro cúbico, que é a unidade do volume inicial, eu tenho que dividir por mil. Certo? Então, ficaria 12 vezes 10 na menos 3 centímetros cúbicos. Era esse o segredinho. Então, aqui vem 12 vezes 10 na menos 3. Tá multiplicando, passa. Vai ficar, então, γ igual 12 vezes 10 na menos 3, dividido por 30. 12 dividido por 3 é 4. E esse 10 passa pra cima? 10 na menos 1? Galerinha da segunda série. Tô chegando. Agora, tô indo lá agora. Passa pra cima. 10 na menos 3 com 10 na menos 1. 10 na menos 4. 4 vezes 10 na menos 4, graus Celsius na menos 1. Muito bem. Letra B. Muito obrigado pela presença de todos e pela atenção, galerinha. E semana que vem estamos juntos de novo. Deixa eu ver aqui como os pimpolhos aprontaram.